Heróis do Mar Nobre povo, nação valente e imortal Levantei hoje de novo o esplendor de Portugal Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz Dos teus igrejos a voz Que há de guiar com vitória As armas, as armas Sobre a terra, sobre o mar As armas, as armas Para a pátria lutar Deus quer, o homem sonha A obra nasce Deus quis que a terra fosse toda uma Que o mar unisse, já não o separasse Sagrote e foste desvendando a espuma Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz Dos teus igrejos a voz Que há de guiar-te à vitória As armas, as armas Sobre a terra e sobre o mar As armas, as armas Pela pátria, a lutar Contra os canhões, marchar Marchar Teus igrejos a voz Farid O leurs Obrigado.